Peraí que temos aqui palavras importantes aqui, palavras importantes aqui que precisam ser ditas. Gara! Como dizia o filósofo Piton, que teve como discípulo nada mais nada menos do que Karl Marx. Tudo na vida depende do quanto você quer... Peraí, eu liguei errado, peraí. Agora sim. Agora vai. Como dizia o filósofo Piton, que teve como discípulo nada mais nada menos do que Karl Marx. Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Você trabalha pra comer alguém. Você estuda pra comer alguém. Você usa droga pra comer alguém. Você malha, toma veneno, faz a desgraça toda pra comer alguém. Você vai no show com a intenção de sair de lá pra comer alguém. Você faz doação, você faz caridade. Posta foto da caridade que você fez no Instagram, no Face. Faz mina olhar. Oh, ele é caridoso. Ele tem pensamento social. Ah, vou dar pra ele pra comer alguém, desgraça. Tudo na vida tem a intenção de comer alguém. A quantidade de vontade que você quer esfolar uma buceta, desgraça. Então não venha com essa de que, ah, eu sou, eu sou beneficente. Eu sou amigo da comunidade. Você não é amigo de desgraça, você quer comer alguém, rapaz. Você quer fuder pra comer alguém. Você não estuda pra ter um emprego bom, pra juntar dinheiro, pra falar, ah, não sei o que. Porque eu sou bem-sucedido, você estuda pra negar, ah, desgraça. Eu tenho dinheiro, eu vou fuder, puta. Eu vou comer todo mundo, desgraça. Então a ideia é essa. Façam tudo, façam tudo. Na intenção de esfolar uma buceta, desgraça. Fala galera, só um recadinho aqui. Amanhã às 7 horas da noite tem vídeo novo no canal, cliquem aí no sininho. E fiquem ligados no canal, tá imperdível. Uh, senhor. Não tem nem o que falar, né, mano? Isso aqui não tem nem o que falar. Eu encerro por aqui. A minha... O Trump, o Vinícius, antes de comer, era triste. Não tem nem o que falar. Esse vídeo é completo, né? É o que eu tenho a dizer.